Terra da felicidade Mentalidade, alegria e bem querer Ó você que vem nos visitar Faça seu esse céu, faça seu esse mar Faça sua nossa história De uma grandeza sem par De um povo admirável Que adora dançar e cantar Uma cidade pra frente Sem perder a tradição Pessoas de todas as cores Numa fraterna união Povo e inventor da capoeira Luta e dança secular Dá volta ao mundo E volta do mundo Calma Ó você que vem nos visitar Faça sua essa terra Com tudo pra lhe agradar Terra de todos os santos De fé espetacular Com as graças do Bonfim Que também é Oxalá Fortes para os catedrais Tesouros coloniais Cidade ensolarada Pra você não esquecer jamais Das praias Das praias mais lindas Das praias mais lindas Todas as velas ao mar Da Bahia de todos os santos Pra você se encantar Pra você se encantar Ó você que vem nos visitar Ó venha logo provar Os sabores dessa terra Surpresas pro seu paladar As frutas mais saborosas Delícias do corpo e do dever Nessas noites Estão vivantes Nossa alegria de viver Toda cidade celebra Ah quando chega o verão Nossas festas populares Nosso grande coração Ó você que vem nos visitar Ó você que vem nos visitar Ó você que vem nos visitar Que bom você chegar Vim pra cá muito prazer Salvador de braços abertos Esperando por você Salvador de braços abertos Esperando por você Salvador de braços abertos Esperando por você